Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A ACCRJ, Associação dos Ciclistas e Corredores de Rua de Januária, irá promover uma caminhada ecológica. Davi Magalhães traz os detalhes e faz o convite. Depois do sucesso da trilha que nós realizamos do Boa Itapiraçaba, a ACCRJ estará promovendo neste domingo, dia 23, a segunda caminhada de montanha no Boa do Brejo. Qual o objetivo da caminhada? O objetivo é promover a saúde, as práticas esportivas, divulgar o que é nosso aqui, essa região do Brejo do Amparo, região linda, que poucos conhecem, é pouco divulgado. Então é uma riqueza da nossa região. É isso que a gente quer mostrar. E como é que vai ser essa caminhada? Essa caminhada é um trekking. Pode participar toda a família, até criança pode participar. É leve, light, especial. Então eu faço esse convite, reitero, para todos estarem participando. É a segunda edição nossa. Há pedidos que estamos realizando neste mês de julho. Então assim, eu espero a participação de todos. E o que é que precisa fazer para poder participar? Muito bem. Esse evento nosso é gratuito. Inscrições totalmente gratuitas e toda a logística que nós estamos providenciando. Tem ônibus para levar o pessoal. O pessoal que quer ir pedalando até o Brejo pode, não tem problema. Entendeu? E quem preferir ir no ônibus é só guardar a bicicleta no posto Alvorada, que o parceiro nosso fica em local seguro. Entendeu? E entra no ônibus e nós vamos até o Brejo do Amparo. De lá que nós vamos subir a serra. É domingo, 23, né? Reforçando. E concentração largada no posto Alvorada a partir das 7 horas da manhã. Eu peço que todos levem as garrafinhas de água, né? Porque o apoio nosso somente no sítio, né? O apoio nosso somente no sítio para a hidratação. E já está até combinado lá com a Corrinha, o Miguel, uma linha de coco para servir a turminha, né? Gelada. Então isso aí. Bacana demais. Eu espero muito o comparecimento dos desportistas de Genoaia. E esse trecho tem quantos quilômetros aproximadamente? Olha, em cima do morro lá, são quatro, cinco, cinco caminhadas em cima do morro. Mais três até o sítio. Lá é paisagem. São mirantes lindos que nós temos lá. E outra coisa, são duas grutas na rota da caminhada nossa. Essas são grutas que nós vamos fazer a visitação. Essas grutas. E até temos aqui a parceria, né? Do pessoal do Valtercio e da sua equipe. Eles são espeliólogos, eles que são preparados, né? Os estudiosos de cavernas. E estarão presentes, nos apoiando, né? Então ele que vai determinar o número de pessoas que vai entrar na caverna, entendeu? Eu vou ficar mais na par da trilha e o Valtercio e a sua equipe vai ficar responsável pela visitação das grutas. Então a programação está recheada, né? Reforça o convite. Sim. Está bacana demais. Eu quero reforçar aqui, chamando os amigos, né? A família, né? Os esportistas aí que apoiam o esporte, que gostam, que amam a natureza. Está participando desse domingão com a gente. Valeu! E está aí um programa diferente no fim de semana.